Benguela Promotions, Urban Promotions, Chicks, DJs Cadu e Amorim apresentam Dia 14, Dia dos Namorados, Yuri da Cunha ao vivo no Soul Club Dia 15, Carnaval de Angola, com Caixa e JD, no Monsanto Papagaio da Serafina, com DJ Cadu e DJ Amorim O maior Carnaval de Angola, no Papagaio da Serafina Monsanto Reserve já o seu ingresso Obrigado